Alô, meu povo, sou o Locotrador de Arce Ventura e eu estou com essa cantora que é sucesso em todo o Brasil, está aqui Dulce Moreno. Olá, Dulce! Olá, boa tarde, você que está aí curtindo de montão o programa desse nosso grande comunicador, bora lá, pode pedir os sucessos da cantora Dulce Moreno, que vai tocar tudo lá pra você. CD de número 8, teremos novidades no comecinho do ano, mais um CD pintando aí, moçada. Aquele abraço da cantora Dulce Moreno, obrigada mais uma vez a você, Darce Ventura, pela oportunidade de estar aqui hoje, nessa tarde maravilhosa, aqui na cidade de Cruzeiros, fazendo essa pontinha maravilhosa com você aí e os seus ouvintes dessa rádio tão maravilhosa, que também toca a Dulce Moreno. Que felicidade te encontrar aqui hoje. É isso aí, é um prazer estar aqui e encontrar essa cantora que é sucesso, né, que a gente já vem divulgando o trabalho dela, nos emitidores de rádio e hoje encontrando pessoalmente, né, aqui hoje, aqui nesse evento festivo, né, Dulce Moreno, passando aqui no Vale do Paraíba e participando com a gente aqui. Maravilha! Obrigado pela participação! Eu é que agradeço, deixo aqui meu abraço, meu carinho a você, né, que o ouvinte é que faz o sucesso chegar, então continua curtindo o Dulce Moreno lá, liga pra rádio, entende o modão lá, tá curtindo de montão, tá tocando de montão já, a moda com medo de virar ex. Já são três horas da manhã, e você me aparece dizendo te amo, tá de cara cheia, percebi que você não mudou. Isso que é sucesso! Você tá com medo de virar ex, aí já era, não tem mais volta. Se liga lá, chama lá, pede a musiquinha da Dulce Moreno aí. É isso aí, você pode ligar e participar, e a gente vai tocar na música com essa cantora aqui, a sucesso do Dulce Moreno. Um abraço, meu povo, um abraço, Brasil! Beijo!